Porque os bichinhos se escondiam. Sim. Só isso que você entendeu? Sim. Então, mas eles estavam brindando escondidos com eles. E fizeram o quê? Uma... Aposta. Ah, aposta de quê? Pra ver o quê? Pra ver quem ganha um monte de... A aposta era pra quê? Cerejas. Apostaram cerejas. Quantas cerejas? Milhões. Mil ou milhões? Mil. Ah, tá. Entendi. Então, eles fizeram a aposta pra o quê? Pra fazer o quê? Pra mil. Por mil cerejas. Pra saber o quê dessa aposta? Pra saber que os animais... Fazia. É. Então, ele fazia o quê? Esse camo... Lava. Muito bem. E aqui tem mais um... 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 Um leão. Em mais um dia... Um leão.